Filandês é fácil. Não desencoraje. É. Conseguiremos, conseguiremos. Ai. Amanda é alemã? Sensalizando um pouco. Claro. Acendo. Mata qualquer massa. Meio... Meio que me dá uma mioga pra uma marcha. Meio que me tremei. Du. 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 Pronto Ponto 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 Foi muito bom Obrigada Espero que tenha feito tudo De repente O que é isso? É, 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 é isso? Amém. 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 Amém.